Bom dia, vamos começar mais um vlog? Estamos aqui, Miguel Pereira, na casa da minha amiga Yane E agora, começando o dia com o café da manhã Que vai ter uma programação intenso Dá um oi, gente Oi Oi, galera E aí, Brasil Estamos aqui, hein Yane e Vinicius Oi Vamos tomar café e depois ter uma programação muito legal Oi, Nisa, oi, oi Olha, gente Gente, estamos aqui numa estrada de chão Vinicius está no volante, por isso que a gente está sacudindo Eles estão indo levar a gente numa ponte aqui perto E em outros lugares também, assim, turísticos Para a gente conhecer quem a gente não veio Fala, fala E aí, galera Vamos estar fazendo aqui hoje o papel aqui de... Estamos turistando Miguel Pereira Então espero que vocês gostem do nosso passeio Espero que vocês gostem de estar nos acompanhando nesse passeio Estamos indo agora na ponte Paulo de Fronten Falam que lá é muito bacana Tem muitas pessoas que vêm pra cá Só pra poder fazer rapel Pra poder estar fazendo atividade física O contato com a natureza, com o clima Isso é sempre muito importante pra nossa saúde Pra gente poder viver uma vida mais saudável Então é isso que a gente vem fazendo nas nossas vidas Então é isso aí, galera Não deixem de nos acompanhar E venham conosco Chegamos aqui na ponte Isso aí, galera Agora eu vou começar a subir Tá, vai Vai, vai Vai começar a subir Vai sim Vai levar-lhe um tombo O Brasil todo vai rir junto comigo, hein Desce daí Mas então, essa ponte aqui antigamente Ué, já tá fazendo amizade Essa ponte antigamente passava a Maria Fumaça de Miguel Pereira Então nós estamos indo lá em cima Pra ver o visual lá de cima Ver a ponte Tá até cheinho lá Tem bastante gente lá em cima Totalmente despreparado para caminhadas De melissa Me falaram que eu me levava no ponto turístico Só não me falava que eu ia ter que caminhar Ai, gente, já tem muito mais auto-túrra Ai, gente, já tem muito mais auto-túrra Não dá pra mim não, porque é muito alto Eu tenho medo de altura Ó, os dois estão ali O El tá lá se atrevendo a entrar na ponte Eu não vou, não vou Não vou, porque eu tenho medo A ponte tá lá no fundo Ver se dá pra ver Ai, muito alto Fico nervosa com essas coisas Tô aqui brincando com a Yane Num lugar seguro Mais tranquilo Eu tenho muito medo Porque é muito alto Gente, mais de 10 minutinhos de carro Nós chegamos agora aqui Estacionamos o carro Nessa casa Que fazem de estacionamento Porque chegamos numa cachoeira Vou mostrar pra vocês aqui Obrigado Estamos na roça! Agora estamos em busca de uma nova cachoeira que o Vinicius está falando que tem, mas a gente já está há quanto tempo, Iane? Acho que mais meia hora já no carro, e não acha, e não chega! Cadê Vinicius? Chega lá no carro! Vamos ver quando o tempo... Depois de uns 10 minutos no carro, no meio do nada, chegamos aqui na usina abandonada, e aqui também tem cachoeira! Gente, escuta o barulhinho da água! Dá para vocês escutarem daí? Ó! Dá uma paz! Eu queria que minha mãe estivesse aqui, porque é minha mãe que gosta dessas coisas! Ó! Barulhinho de água, cheirinho de mato, sabe? Aquelas coisinhas de natureza, muito leve... Ó, o El já fazendo besteira! Ai, acho que vou tirar uma foto aqui, porque está tão bonito esse negócio abandonado! Ai, vamos entrar aí, Iane está entrando ali, ó! Vamos entrar! Vou tirar uma foto ali, ó! Vou tirar uma foto ali! E aí, tudo bem? Mais uma cachoeira escondida aqui, Miguel Depois da usina, subindo E aí, aventura E eu de Melissa Todo mundo agora Passando aqui Que água gelada Vinícius, você é louco Como é que você descobriu isso aqui, me diz Dá um depoimento pra gente E aí, gente Dá um pouco a parar E aí, gente E aí, gente E aí, gente E aí, gente Pra terminar a aventura Eles foram lá embaixo Não façam isso Porque eles são muito corajosos Sério, tô com muito medo de aparecer uma cobra aqui Oi Oi Boa, aqui é cobra dada Aqui não Pode ficar mais que vem do dedo rápido dela Ah, tá Aquela pedra ali, tipo assim É porque nós somos muito fortes e corajosos Ah, merece Então a gente Ah, foi Ali Espírito ali Cachoeira do Roncador É aqui embaixo É aqui embaixo Vale do Esprince Tem que ir pra Petrópolis Aqui, ó Devagarzinho Olha Dá até pra ir pra Petrópolis por aqui Pelo alto da serra Agora vamos voltar para a cidade, né? Isso aí Chegamos agora aqui na casa da Yane Vamos almoçar Aproveitar um pouquinho esse sol, né, vida? Isso aí Nosso último dia de férias Tchau, tchau Gente, agora acabei de sair lá da piscina Tomei o banho Tô terminando de me arrumar Pra ajeitar as coisas Pra ir embora Pra partir Vou tentar passar em mais algum lugar depois Eu aviso vocês Vou mostrando aqui se é passado Aqui, ó A gente foi num quarto No segundo andar Da casa de trás Da casa da Yane Tô nem pra ver direito, né? Deixa eu arrumar as coisas aqui Vou lá O El ainda tá na piscina Já tá Começando a escurecer E o El tá na piscina Então, continuei acompanhando Agora a gente tá aqui na piscina Descansando um pouquinho Na chorrasqueira, né? A Yane tá ali, ó Ela tá fazendo um treinamento Que ela tem que fazer O máximo de agachamentos possíveis Pra ela participar de uma competição Olha só Cansei só de ver, gente Ela tem que fazer o máximo de agachamentos Dentro de 50 segundos Pra ela poder participar de uma competição Gente, é muito fit Muito fit Fitness, né? Muito fitness Gente, tô boba Crossfit, crossfit A mulher do crossfit E assim terminou Nossa viagem pra Miguel Pereira Não consegui filmar o finalzinho Porque acabou a bateria de máquina Acabou a bateria de celular Mas logo depois dessa última cena A gente pegou o carro E foi pra casa E agora eu já estou aqui No meu ambiente de trabalho Já acabaram minhas férias Mas assim que tiver novas viagens Eu juro que vou fazer vlog Eu sei que tá tendo muito vlog Mas é porque eu tava de férias Então eu tava tentando registrar O máximo possível Pra quem não tem Snapchat Não me acompanha lá Porque lá eu posto tudo atualizado Tudo na hora Muito obrigada por esses 13 mil inscritos Aqui no canal Um beijo E até o próximo vídeo